Fala pessoal, aqui quem fala é o Wendel Costa e hoje eu trago um vídeo aqui pra vocês sobre como trocar o cabo do acelerador do Meriva. Esse cabo aqui que tá aqui ó, integrado aqui na borboleta. Então, eu nem ia gravar esse vídeo, eu ia fazer a troca do meu cabo aqui, só que quando eu pesquisei no YouTube eu não vi nenhum vídeo relacionado a Meriva sobre a troca do cabo do acelerador. Então, tô aqui com o meu cabo aqui. Se você quiser fazer em casa esse processo, dá pra fazer, só que tem que ter um pouquinho de conhecimento, não pode ser tão leigo, senão você acaba aí parando no meio do processo. Porque o do Corsa, ele é fácil de trocar, ele dá um acesso legal lá atrás, você consegue ver tudinho. Você faz a troca, só que do Meriva você tem que desmontar uma capa pra você poder chegar ali e ter acesso ao pedal do acelerador ali onde tá o cabo. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Aí, o cabo solto, depois eu vou mostrar encaixando ali pra vocês, esse martelinho aqui que ele é encaixado ali. Você puxa o cabo pra cima e empurra ele pro lado que ele sai, muito fácil. Então, aqui eu vou arrancar aqui agora. Tem uma mangueirinha aqui que tá atrapalhando, mas dá pra me arrancar. Aí, como vocês podem ver aqui, já tá removida. Essa buchinha aqui, ela vai encaixada aqui, ó. Ela vai encaixada aqui, qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade, você pode puxá-la aqui, ó. Que ela vai sair até o cabo, mas a buchinha vai ficar. A buchinha ficando aqui, você pega uma fendinha aqui, ó. Coloca aqui, ó. E puxa. Como vocês podem ver aqui, o suporte até deu uma entortada, porque a bucha, ela tá ressecada. Então, eu já vou acertar isso aqui já, pra poder colocar aqui a nova buchinha que já vem no cabo. E vocês já vão ver aí. Então, vocês conferem aí. E vamos lá pra dentro agora do carro. Aqui dentro, é um pouco mais complicado, porque assim, você vai ter que soltar essa capa aqui, ó. Ela já tá solta, ó. Então, aqui a gente vai ter acesso. E tem essa peça aqui, embaixo aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Você vai ter que soltar ela, porque na parte aqui de cima, você vai ter que soltar as travas dessa peça aqui, ó. E assim, ela vai liberar um espaço aqui embaixo, ó, onde vocês estão vendo, pra gente poder ter acesso ali, ao cabo do acelerador. Então, funciona da seguinte forma, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha lá, o cabo do acelerador lá, ó. Lá no fundo, ó. Vou até movimentar aqui o acelerador pra vocês verem aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui a desmontagem dele aqui agora. Como vocês estão vendo, ó. Fazendo a desmontagem dele aqui agora, já volto aqui pra vocês encaixando o cabo novo. É um pouco mais complexo do que os outros carros, porém, não é tão difícil também. Dá pra fazer em casa. Um mecânico cobraria na faixa aí de 50 a 80 reais esse serviço, pra poder fazer aí em qualquer região, mais ou menos. Que é uma média de preço. Porém, dá pra fazer em casa, tá bom? Aqui tá o cabo novo, ó. Eu vou colocar. Então, agora que eu soltei lá, a borrachinha lá dentro, que é essa borrachinha aqui, ó. Ela tem um encaixe. Vocês podem puxar ela com um alicate que ela sai. Agora vem a parte mais grossa. Pra você remover o cabo velho, você vai ter que desmontar aqui a churrasqueira do carro. Você vai retirar os dois. Limpador de para-brisa. É uma L13 aqui. Depois, você vai soltar esses parafusos aqui. Como vocês estão vendo, ó. Soltou todos esses parafusos aqui. Essa conexão. A hora que você puxar a churrasqueira, ela sai todinha. Desse jeito aqui, ó. Então, agora que tá removida a churrasqueira, eu vou puxar o cabo por aqui, aonde vocês estão vendo. Dá um acesso lá embaixo, ó. Mexer lá pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Então, agora nós vamos remover por aqui pra gente colocar o cabo novo. Se não abrir a churrasqueira aqui, ele não sai por aqui, viu. Então, é uma manutençãozinha aí complexa. Não é fácil, mas dá pra fazer em casa. Porém, você economiza aí mais ou menos R$80 de mão de obra, que é o que eu cobraria pro meu cliente. Certo? Então, eu vou remover aqui e vou mostrar pra vocês. Cabo agora totalmente removido. Agora, pra nós colocar o cabo novo, nós vai passar lá embaixo. Lá embaixo. Tá vendo meu dedo lá, ó? Então, aonde tá meu dedo, vocês estão vendo aqui, eu vou passar o cabo aonde encaixa lá no TBI, no corpo de borboleta. Eu vou vindo aqui, vou passar ele aqui e vou até o corpo de borboleta. Aí, o outro lado agora, eu vou passar lá pro lado de dentro, como vocês vão ver. Aí, cabo novo passado, ó. Como vocês podem ver, ó. Então, pessoal, eu deixei aqui, ó, iluminado lá dentro pra vocês verem. Olha onde vocês vão passar aqui o cabo do acelerador. Vocês vão passar ele aqui, como eu mostrei pra vocês, ó. Onde tá meu dedo. Passou aqui, vocês vão passar lá em cima do hidrováculo, onde vocês estão vendo lá, ó. Aquele buraco iluminado, ó. Tão vendo lá, ó. Então, sem segredo nenhum, é um pouco complexo e chato, porém, vale a pena você fazer em casa e economizar dinheiro, tá certo? Então, eu vou passar lá agora. Aí, pessoal, borrachinha encaixada ali, como vocês podem ver, ó. Vocês estão vendo, ó. Encaixei ela aqui, ó. Tem segredo nenhum, só tirar uma e encaixar a outra. Porém, quando vocês forem tirar, vocês vão ter que fazer uma forcinha aí com alicate pra sair essa aqui. Não tem problema do cabo velho se ela quebrar, porque essa borrachinha aqui, ela já vem inclusa no cabo. Então, agora, eu vou fazer a conexão lá agora e finalizar. Então, pessoal, nós vamos encaixar aqui agora. Conforme vocês estão vendo, já tá no lugar. aqui nós vamos fazer um encaixe, só que antes, você tem que fazer a regulagem do cabo. E aqui, ó, vocês vão fazer a regulagem na aceleração certa, vocês vão acompanhar aí a aceleração do seu carro. A hora que tiver bem folgadinho aqui e justinho, certinho, é a regulagem certa. E depois disso aí que você encaixar, você vai usar aqui a trava que eu falei pra vocês, que essa trava não é certo pra não deixar escapar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pra vocês agora, pra vocês verem. Aí, pessoal, trava no lugar já, ó, como vocês estão vendo. Já encaixei aqui, já fiz a regulagem. Tá aqui, tá travada. E pra vocês verem como que ficou aí lá dentro, ó. Aqui no cabo do acelerador, olha lá, ó. Então, não tem segredo nenhum nessas partes aqui. Pessoal, chegamos no final aí da manutenção. Olha o cabo velho aqui. Já montei tudo, já montei todas as capas, churrasqueira, parte interna, tudo que eu ensinei vocês. Então, pessoal, dá um like, se inscreve no canal, dá uma força pra nós. Precisando de qualquer coisa aí, eu tô à total disposição, tá certo? Obrigado. E aí E aí Obrigado.